Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula e hoje, Magalu, Via e RBR3 ou IBR3 e também vamos falar de Amer3, Americanas. Fica no vídeo até o final, mais uma aula, que bom que você está por aqui, deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Primeiro vamos passar no nosso mercado, como fechou na sexta-feira, olha aí rapaz, 1,55 negativo, o dólar 0,63 negativo. Aqui, as ações que mais subiram durante a semana e as ações que mais corrigiram durante a semana. Aqui em cima, num card para você, eu vou colocar o vídeo que fiz hoje, 7h30 da manhã, de 20 segundinhos, com as ações que mais subiram no mês. Não perde esse vídeo, tá ok? Direto para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo com Tia Maga, Emiglu, que está no gráfico semanal. A gente fez aulas aqui, rapaz, todo sábado, 2h45 tem aula. Olha aí, Magalu, está bonitona. Isso aqui são quendos semanais, então tem semanas que a ação está para o alto. Rompeu a média de 21, 5,46 é o que a ação precisa romper para fazer pivô de alta no semanal. Fica muito bonita a ação, mas no diário, ela está um pouco longe da média de 21 e o que acontece? Ela já começou aqui um movimento de andar de lado. Se você percebe o que acontece no movimento de andar de lado, a média de 21 vem se aproximando do preço. Se ela anda de lado alguns dias aqui e a média cola no preço, grande é a probabilidade dela dar uma nova pancada para o alto. Você acompanha os nossos vídeos todos os dias. De segunda a sexta, 9h21 da manhã, tem um vídeo de abertura de mercado, 18h21. Tem um vídeo de fechamento, a gente fala de Magalu, Via, Oi, IRBR3, Amé e diversas ações com oportunidades no gráfico para você. Aproveita para se inscrever, clica no sino, marca a opção todas, que assim você não perde nosso conteúdo. 60 minutos no vídeo de abertura de mercado de ontem e você pode procurar aí no canal ou nos nossos grupos de Telegram ou WhatsApp. Tem uma linha verde, um ponto onde eu quero comprar, busca no vídeo que você vai ficar por dentro, tá ok? Via gráfico semanal, tá andando de lado dentro do gráfico semanal, a média de 21 como resistência no semanal e agora o melhor é aguardar. Gráfico diário, dá uma olhada aí, a média de 21 deitada, ou seja, a ação tá de lado dentro de um caixotão. Rompendo o topo do caixotão, entra o pessoal da ponta comprada, perdendo fundo, entra o pessoal da ponta vendida. Nos nossos vídeos de segunda a sexta, você fica sabendo de tudo, então é só acompanhar. E RBR3 fez o grupamento, muita gente fez a bobagem de vender todas as ações achando que estava no lucro. E aí a ação com o grupamento que o mercado já castiga e já bate na venda, afundou ainda mais. Como o amigo Dom disse no vídeo de abertura de ontem, sexta-feira é dia de retomada, isso é um feeling de mercado, é uma sintonia fina. A gente sabe que quem vem vendido durante a semana, na sexta-feira não quer passar o final de semana posicionado, porque entra um grandão e estopa todo mundo. E aí muita gente sai da operação da ponta vendida na sexta-feira. Como você faz para sair de uma operação na ponta vendida? Você recompra. No momento que você começa a recomprar, o mercado vê a ação subindo. 1,5, 2,5, 3. E o que o mercado faz nessa hora? Se empolga e começa a comprar a ação também. Quando você tem o pessoal da ponta vendida saindo fazendo compra e o pessoal da ponta comprada entrando na euforia, você tem um movimento de ação para o alto. O que a gente precisa aqui? A gente precisa que a ação faça a correção, deixe fundo mais alto e depois rompa a topo para dar uma bonita operação na ponta comprada. Temos que aguardar. O IBR 3 gráfico de 60 minutos. O amigo Dom avisou em vários vídeos. Olha pessoal, você que está vendido aí, preste atenção, porque a ação está longe demais da média de 21 no semanal e ela pode dar uma pancada para o alto buscando a média e vai estopar todo mundo. Você que acompanha o canal, que é amigo aqui, coloca nos comentários se eu não disse isso. Dito e feito. Dom, você é mágico? Você é mago? É adivinho? Tem informação privilegiada? Nada disso. Estou sentado aqui há muito tempo na frente do computador, acompanhando o mercado e isso é um padrão de mercado. A média de 21, essa aqui, ela é soberana no mercado. O gráfico diário e semanal não tem para onde correr. Dom, você não usa a média de 200? Todo mundo me pergunta isso. Tem muito no Brasil, alguns brasileiros que têm síndrome de vira-lata. Querem copiar tudo que o americano faz, porque lá usa a média de 200 e lá serve. É ok. Lá a média de 200 é muito útil. Aqui nem tanto. Por quê? Você está comparando o mercado brasileiro com o mercado americano. Não dá, rapaz. A Apple, sozinha, uma empresa, uma única empresa, gira mais que todas as nossas empresas juntas. Então, como é que você vai usar a mesma ferramenta que usa lá? Aqui. Fica muito difícil. Agora, a média de 21 no diário e no semanal aqui, você fica de olho. Você que estava vendido e tomou um estopão muito feio, devia ter ouvido o amigo Dom. Dá uma olhada no diário. A ação se afastou demais da média de 21 no diário. Ontem, no vídeo de abertura e fechamento de mercado, coloquei para você aqui essa marcação e disse a você, olha, rompendo aqui, entra o pessoal da ponta comprada, perdendo aqui, entra o pessoal da ponta vendida. E como você pode ver aqui nos 60 minutos, deu para colocar uma boa grana no bolso. Quem operou na ponta vendida foi lá embaixo, voltou para dentro dessa área onde a ação precisa fazer um movimento de andar de lado ou corrigir ainda mais para aproximar com a média de 21 no diário. Não tem conversa. Então, fica atento nos nossos vídeos, você vai descobrir o melhor ponto para fazer as suas operações, o seu estudo. Dá uma olhadinha nos 5 minutos para quem operou no day trade. Deu ou não deu para colocar uma boa grana no bolso? Perdeu o 2,15. Olha o tamanho do mergulho aí, rapaz. 12% para baixo. Mas Dom, eu não opero a Oi na venda, só na compra. Olha os 5 minutos. Fundo topo, fundo mais alto. Deu compra também. E deu uma bela grana para quem fez essa compra. Mais de 7 a partir do ponto. O importante é você saber fazer da forma certa e controlar o seu emocional. Agora vamos falar de Amer3. O pessoal quer comprar Amer3, mas no gráfico de 60 minutos não tem operação técnica. Aí ontem no vídeo de abertura, também no fechamento, o que eu fiz? Coloquei essa marcação lá para você. Já fez mentoria, está credenciado, tem a sua plataforma, sabe fazer operação. E disse, olha, rompendo o 1,5 da compra, perdendo aqui o 1 cravado da venda. Deu compra e deu para colocar um belo dinheiro no bolsito. Para quem sabe fazer, ok. 60 minutos. Quando você olha no gráfico de 60 minutos, não tem operação técnica aqui. Então, nesses momentos, ganha dinheiro o pessoal que sabe trabalhar no tempo menor. O pessoal que sabe fazer um day trade na ação. Dom, quero comprar porque essa ação vai voltar lá nos 4,38. Sim, ela pode voltar. No mercado tudo pode. Mas ela pode afundar ainda mais porque os problemas lá dentro da Americanas ainda não cessaram. E ninguém sabe realmente ainda o que é um absurdo. Até hoje, qual é a dimensão do real problema. Então, qualquer operação aqui que você durma comprado ou vendido, você está assumindo um risco muito alto. Pensa nisso. Quero te fazer um convite. Essa aqui é a nossa área de membros. Uma página no nosso site que tem uma senha. Só o membro colaborador tem essa senha. E tem acesso, olha aí, a todos os estudos que eu estou fazendo no semana. Todas as ações que eu quero comprar, o ponto onde eu quero comprar, o primeiro, o segundo alvo e o stop. E aqui, rapaz, você vai usando como norte e aprendendo um pouco mais a cada dia. Quer fazer parte da nossa área de membros? Um convite especial para você. R$50, você passa um mês lá. Descobre tudo o que a gente faz. Se no mês seguinte você quiser continuar, ok. Se não, não tem problema. Chama nesse número, WhatsApp, uma mensagem de texto. E eu conto tudo para você. Está aqui o último vídeo que a gente fez sobre o IRBR, Amer, Via, Magalu. Você pode ver o vídeo e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. No topo da página, um botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Um outro você entra para o grupo do Telegram. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo. Até amanhã, 7h30 da manhã, com um vídeo short. E meio-dia, com um vídeo sobre IRBR3. Se Deus quiser.